Oi, gente! Vou ensinar como escolher o roteador Wi-Fi ideal. Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube pra não perder nenhum vídeo. Hoje em dia, a gente consegue conectar vários dispositivos na internet, né? Notebooks, smartphones, videogames, TVs e, em alguns casos, até geladeiras. Mas pra isso é preciso ter um bom roteador. Na hora de comprar um, é bom ficar de olho na velocidade do seu pacote de internet. Roteadores mais antigos acabam limitando a velocidade que está sendo oferecida caso ela seja muito rápida, porque eles não conseguem transmitir tanta internet de uma vez só. Existem dois tipos mais comuns, o N, que transmite até 300 megabits de internet e o AC, que a velocidade ultrapassa 1 gigabits. E pra facilitar, olha essa dica! O tipo AC é um pouco mais caro e indicado para quem tem uma conexão acima de 100 megabits. Então, se o seu plano de internet for mais baixo que isso, pode escolher o tipo N, tá? Alguns roteadores têm uma tecnologia chamada MIMO. Ela dobra a capacidade de internet que o roteador consegue reproduzir. É assim. Se a versão normal do roteador transmite 200 megabits, com o MIMO ele aguenta até 400 megabits. E tem mais! A maioria dos aparelhos têm um limite de alcance de 100 metros. Então, se sua casa é muito grande ou tem mais de um andar, minha dica é usar um repetidor de sinal. Eu já fiz um vídeo sobre repetidor. Pra ver, é só clicar ali! O roteador também pode sofrer interferência de outros aparelhos, como micro-ondas e telefones sem fio. Isso acontece quando todos eles usam a mesma frequência de sinal. Pra não ter esse problema, você pode escolher um roteador dual-band, que usa duas frequências diferentes pra distribuir internet. E o melhor, o alcance desse tipo de aparelho chega até 400 metros. E aí, gostou? Espero ter ajudado!